Atenção, se você tem atrasos com prestações da CDHU, a Companhia de Habitação do Estado faz neste sábado em Oswaldo Cruz, das nove da manhã às três da tarde, um plantão para negociações. O plantão será na Prefeitura de Oswaldo Cruz, com a possibilidade de acordos sem entrada e sem juros, ou reacordos sem entrada e sem juros, ou ainda o pagamento total da dívida. Os interessados devem comparecer à Prefeitura, levando RG, CNH ou número de conta do contrato do financiamento, só neste sábado, o plantão da CDHU, aqui em Oswaldo Cruz. Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário, e mais, contabilidade de micro e pequenas empresas, com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283.